Galo, 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 na cabeça. Galo, 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 na cabeça. Nos dois períodos de treinamentos desta terça-feira, Marcelo Oliveira trabalhou a parte técnica do grupo. Pela manhã, toque de bola, a tarde, movimentação e principalmente finalizações. O treinador não quer mais chances de gols desperdiçadas durante os jogos. Cobramos muito, não só pela partida anterior, mas a perspectiva das duas partidas em casa, concorrentes diretos, como a gente já vinha falando, mas tem que ter uma atitude diferente, tem que ser um time mais aguerrido, mais competitivo. Nós já fizemos isso em outras vezes, a gente pode repetir e vai tentar repetir. E hoje o trabalho foi muito bom, o pessoal muito animado, então eu estou sempre aí preparado para coisas melhores. Os jogadores também estão focados, buscam um capricho a mais na hora da conclusão. O time tem treinado finalizações, mas é importante que nós sejamos fortes em todos os três setores. Porque o Atlético em si, como instituição, e quem está aqui há mais tempo sabe, não merece essa posição incômoda. Acho que nós jogadores temos que fazer melhor e podemos e devemos para que o Atlético possa sair dessa situação.